Fala pessoal, beleza? Lázaro aqui para mais um conteúdo de FIFA 20 Ultimate Team e nesse vídeo nós vamos falar sobre os grandes confrontos da semana de número 5, beleza? Talvez você esteja pensando, pô Lázaro, mas é domingo ainda, cara! Os grandes confrontos essa semana só vem na quinta-feira, então por que soltar um vídeo domingo? Galera, é o seguinte, domingo é o melhor dia para você fazer os investimentos dos grandes confrontos e começar a lucrar mesmo antes desse evento, beleza? Então eu vou mostrar tudo para você nesse vídeo. Antes disso, primeiramente eu gostaria de agradecer o Vini, cara! Ele mandou uns brindes muito top para a gente e eu vou mostrar para você aqui agora. Olha só, vou pegar com cuidado para não cair. Ele fez esse boné para a gente, que a gente vai usar aí quando a gente estiver fazendo as nossas lives e também gravando os nossos vídeos. Mandou também uma caneca, deixa eu ver como que fica aqui, do FIFA 20, mano! Que ficou muito top, beleza? Vini, brigadão pelo presente, brigadão de coração mesmo! Tamo junto, meu brother! Eu vou ver se eu deixo o canal dele, que é o Fala Vini. Não é de FIFA, é de brinde de sublimação, mas de qualquer forma a gente dá aquela força, beleza? Galera, para você que está chegando agora, que está conhecendo agora o nosso canal, aproveita para se inscrever, ativa as notificações e ajuda a gente com aquele joinha, porque a gente está sempre postando conteúdo de qualidade, beleza? Então, bora lá! Eu vou falar sobre os grandes confrontos e também vou falar sobre a estratégia que a gente vai utilizar para ganhar muitas coins aí, beleza? Então, bora lá! Deixa eu minimizar aqui a nossa facecam. Bom, eu vou abrir aqui o link do fifaanalytics.com, que é o site onde a gente consegue ver as tendências dos jogos. Eu vou estar deixando na descrição do vídeo o link do site que a gente está acompanhando nesse momento aqui, beleza? Então, vamos lá! Então, aqui, olha só! A gente tem aqui, primeiro, os top jogos, né? Que, no caso, ele cita aqui Atlético de Madrid e Valência. Lá na Liga Francesa, tem ali o Bordox e o ASSE, não sei nem pronunciar esse nome, mas são dois times de expressão no campeonato francês. Não são os principais, mas tem uma certa expressão. Depois, ele cita aqui os principais derbies, né? Os principais rivalidades aí, que é o Borussia Dortmund e o... Acho que é o Borussia Mönchenglad, alguma coisa assim. E depois, Manchester United e Liverpool. Lembrando que, Premier League, a EA manda quase sempre que tem. E isso pode ser uma pegadinha, porque ela pode simplesmente não mandar. Então, assim, vamos ficar sempre com o pé atrás com relação. E esse ano, cara, a EA está trolando ainda mais. Por quê? A galera já entende o mercado, já sabe mais ou menos o que vai vir. Então, o objetivo dela é fazer com que a gente não lucre acertando ali absolutamente o que está vindo. Então, assim, a gente tem que fazer uma estratégia um pouco mais interessante. Temos aqui outros jogos, tem alguns nomes aqui, cara, que não tem nem como falar, né? Tem lá da Liga da China, tem mais jogo da Liga da Espanha, tem da... Rio Day, que é da Liga da Austrália, tem da Liga Argentina e por aí vai. Desses times aqui, o que que acontece? Qual que é a minha estratégia para poder fazer o investimento e por quê? Aí eu vou responder aquela questão. Por que que eu estou soltando esse vídeo hoje? Basicamente, galera, hoje, a 9 horas, a EA vai soltar a premiação do Square Battles. Então, assim, desse time que eu citei aqui, você não vai investir em cartas caras para fazer lucro nos grandes confrontos. Você vai pegar aquelas cartas mais baratas, beleza? Ok. Com base nisso, você vai utilizar a premiação do Squad para poder fazer a sua trade. Então, como que você pode fazer? A EA vai soltar a premiação do Squad 9 horas. Quando for 10 horas, você começa a dar o lance ali em algumas cartas. Começa a olhar as cartas que estão passando. Pô, viu alguma carta desses times passando, ou por preços mínimos, ou por preços muito baratos? Pega, porque a probabilidade de você ter prejuízo, ela é muito pequena e você pode ter um lucro muito, muito grande. Porque se a EA mandar um bom pack nos grandes confrontos, a tendência de uma carta que, de repente, você pagou até 550 coins, que eu estipulo como o máximo, essa carta pode bater 2 mil, 3 mil coins ou até mais. Então, o lucro é gigantesco em cima dessa estratégia. Eu aconselho você pegar na premiação do Squad, porque são cartas de over mais baixo, de uma popularidade um pouco menor que a gente usa nesses grandes confrontos. Por que não deixar para pegar no dia da premiação do Division Rivals e do Foot Champions? Bom, como a premiação sai muito cedo, a maioria da galera não consegue investir naquele dia. Esse é um fato. Outro fato é que eu prefiro fazer investimentos em cartas de overall maior na premiação do Division Rivals e na premiação do Foot Champions. Por que? Assim a gente consegue pegar cartas 83, 84, 85, bem abaixo do preço e já vender naquele mesmo dia na parte da tarde. Então, assim, a gente faz dois tipos de trades diferentes para a gente conseguir lucrar bastante. Beleza? Basicamente é isso. Se você pegar cartas passando por preços bem baratos, eu aconselho que você já liste essas cartas. Por que? Chances são da EA mandar outros DMEs e consequentemente valorizar essa carta. Além disso, a galera ainda faz outros DMEs e talvez alguma das cartas que você pegou bem barato passando no lance, durante a semana ela já começa a ficar um pouco mais cara. Além disso, cara, sempre tem um maluco para comprar uma carta muito acima do preço. Então, comprou? Já deixa ali a sua lista ligada, sempre atualizando ela que sempre sai. Bacana? Ó, os top 4 jogos que a gente vai citar aqui, cara, nem de longe é certeza que vão vir, beleza? Então, toma muito cuidado. Não arrisque todas as suas coins nesses grandes confrontos, porque chances são da EA trollar a gente e a gente acabar perdendo coins. Então, o que você faz? Faça sempre investimentos bem conservadores para os grandes confrontos. Já vai tentando vender durante a semana, ganhando uma boa margem de lucro, porque no fim das contas, você vai chegar lá nos grandes confrontos com algumas cartas para vender, conseguindo vender bem. Bacana? Isso é o mais importante da estratégia dentro dos grandes confrontos. Por que eu digo isso? Constantemente a gente vê a galera, ah, vai lá e compra um monte de cartas do Atlético de Madri e Valência, enchem top o clube. Se a EA não mandar, meu amigo, deu ruim para tu. Então, tem que tomar muito cuidado e agir de forma estratégica, beleza? Se você ficou com alguma dúvida, deixa aí os seus comentários. A gente vai trocando ideia. Vejo você no próximo vídeo. Forte abraço. Tchau. Fui! Fui! Fui!